Você já viu aqui no programa um ladrão que usa bilhete para anunciar roubo, né? Mas, bandido apreendido por escrito não acontece todo dia. Olha só o que esse ladrão aí escreveu. Estou devolvendo tudo o que foi levado. Não quero problemas, por isso estou devolvendo. Se eu soubesse que era a casa de polícia... Ah... Se eu soubesse que era a casa de polícia, não teria entrado-me. Desculpa, sou sujeito homem, por isso estou devolvendo. Vocês entenderam o recado? Ah, ladrão bonzinho. Estava até surpreendendo aqui, meu amigo Anderson. Ladrão bonzinho, né, velho? Olha, se arrependeu do roubo. Se fosse na sua casa, ele ia escrever esse bilhete? Duvido também, se fosse na minha. Aí o cara descobriu que era a casa de polícia, ficou com medo. As manhã não entra não, até a instrução de um profissional. É o que eu estou dizendo, né? Aí ele deixou não só o bilhete, mas relógio, munição, tudo que tinha sido furtado dois dias antes. Imagina só, vem pra mim aqui, ô, Diá. O cara chega e vai roubar a casa... Aí ele pega sacola e vai colocando dentro da mochila, põe nas costas, pula e vai embora. Ô, Tobias, aí chega em casa. Vem aqui, vem aqui comigo, Calil, vem aqui comigo, me acompanha. Aí chega em casa. Aí ele coloca tudo assim em cima da mesa. Aí ele vai tirando da mochila. Ele, hum, relógio de luxo. Nossa, munição. Vixe, aí o cara já começa a ficar preocupado. Aí qual que é a próxima coisa que ele pega? O distintivo da polícia. Aí o cara começa a tremer e gela. Volta lá e devolve tudo, né? Ele, como policial, chegou a falar que ficou fora de casa por cerca de duas horas. E ao voltar, encontrou a garagem aberta e um pé de cabra em cima da cama. Depois teve essa surpresa. O suspeito não foi identificado. Esse caso aconteceu em Belo Horizonte. Ele deve estar agradecendo. Deve estar assistindo o Jornal de Manhã, ô, Tobias. Esperando. Ai, vai aparecer a minha matéria. Na hora que eu falei, o suspeito não foi identificado. Ele, ufa, graças a Deus. Então, vamos lá.